Com apenas uma furadinha no dedo, em menos de meia hora se tem o resultado do teste rápido de sífilis. Mas o kit do exame está em falta no Piauí. Somente no Centro de Testagem e Aconselhamento, em Teresina, costumam ser feitos 400 testes por mês. Mas desde o começo de março, quem procura o centro não consegue passar pelo exame. O material é enviado pelo Ministério da Saúde, que prometeu regularizar o abastecimento a partir de abril. Enquanto isso, apenas as gestantes têm prioridade para serem examinadas por outro método. Realmente nós estamos na falta do teste rápido para sífilis. Essa falta não é a nível de Piauí, é a nível de Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde já esclareceu, o problema já está sendo resolvido. A licitação já foi ocorrida e em meados de abril, todos os municípios e estados já estarão com seus estoques regularizados. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e pode ser prevenida com o uso de preservativos. Já a sífilis congênita é passada da mãe para o filho durante a gravidez e pode matar o bebê. O aumento do número de casos preocupa as autoridades em saúde. Enquanto em 2010 houve 36 diagnósticos em recém-nascidos, em 2016 foram 440 crianças infectadas. Esta infectologista explica que a expansão da doença no Piauí e no Brasil tem vários motivos. Existem diversos fatores. A sífilis é uma doença de fácil transmissão, cuja prevenção, o uso do preservativo é a principal forma de prevenção, embora ela tenha um tratamento fácil. Houve também alguns percalços, alguns problemas com relação ao tratamento há algum tempo atrás. Uma certa dificuldade de encontrar penicilina e isso talvez tenha sido um dos pontos que favoreceu esse aumento do número de casos. Mas paralelamente a isso a gente percebe realmente ainda uma desinformação, um descuido da própria população em termos de prevenção. Não, 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 não.